O Homem Pra ser feliz tem que ter mulher de qualquer maneira Vinda de qualquer lugar, pobre ou rica, loira ou morena Porque o Homem sem Mulher eu tenho certeza que ele não é nada Com ela a gente pode tudo, até vira o mundo se ela quiser Mulher, não pode ser errada Sem ela, eu sei que não sou nada A vida não pode ser mudada Quando a gente ama uma mulher honrada Música O Homem Pra ser feliz tem que ter mulher de qualquer maneira Vinda de qualquer lugar, pobre ou rica, loira ou morena Porque o Homem sem Mulher eu tenho certeza que ele não é nada Com ela a gente pode tudo, até vira o mundo se ela quiser Mulher, não pode ser errada Sem ela, eu sei que não sou nada A vida não pode ser mudada Quando a gente ama uma mulher honrada Música 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 Música